Eu queria que você desse a sua avaliação do resultado e queria saber se achou que o jogo em si foi um jogo bonito, um jogo típico detetivo, eu queria que você desse a sua opinião sobre o jogo. O resultado é bem ruim para a gente, a oportunidade pela primeira vez de entrar no G4, jogando com um time que não vinha bem no campeonato, com plenas condições de vencer, principalmente pelo que nós fizemos na última partida, mas nós não conseguimos reproduzir quase nada, muito pouco do que a gente vinha fazendo. Um jogo muito ruim, muito abaixo do esperado, acho que a qualidade técnica também é horrível, o gramado atrapalha, mas não pode ser desculpa para esse futebol que a gente apresentou. O que faltou hoje para a equipe, Paulo? Nesses 90 minutos o fator jogar fora de casa, entre aspas, apesar de estar jogando em Curitiba para o Atlético, isso pesou? Não, a gente já jogou aqui algumas vezes esse ano, aliás, jogou uma vez, jogou bem. Faltou jogar melhor, faltou se impor, faltou ter a bola, faltou ter mais ambição de buscar o gol. Parece que a gente achou que as coisas iam acontecer naturalmente. E um clássico, independente da posição de cada time, é sempre aguerrido, é sempre disputado, é sempre lutado. Mas dá sim, porque a gente pecou exatamente nisso, é uma falha dos nossos jogadores, da gente, que não conseguiu impor o nosso ritmo e jogar de igual para igual. Você acha que esse resultado impacta de alguma forma para a sequência, ou é um resultado até que normal, afinal, que estava jogando fora de casa? Normal não é, porque é clássico e clássico se vence. Mas, de qualquer forma, já temos um próximo confronto com a América no sábado. Ainda estamos razoavelmente bem na tabela, evidentemente que tristes essa noite, e a partir de amanhã já trabalhar para seguir em frente. O campeonato é longo, dentro de casa a gente tem tido boas atuações, espero que a gente consiga voltar a vencer já no sábado e retomar nosso caminho. O Paulo, o Vinícius, até o final da partida, disse que a bola parada foi muito bem treinada. Infelizmente, foi na bola parada que o Curitiba chegou ao gol. Pode-se falar que foi uma falha ali no momento do lance que originou o gol do Curitiba? A gente treinou bastante, a gente sabia que eles não estavam produzindo tantas jogadas de ataque, era muito mais na bola parada. A gente acabou mudando, o André e o Pablo, que são dois jogadores altos, saíram, e os que entraram não eram tão altos. A gente acabou se complicando ali para ajustar dentro do jogo, e a bola acabou entrando no primeiro pau, o gol facilmente anulável da nossa parte. A gente, infelizmente, não conseguiu, essa casquinha acabou matando todo mundo. Bola para frente, faz parte e temos que levantar a cabeça e seguir. O Paulo, o Autori, ele vem dizendo que quer uma equipe com padrão de jogo, jogando dentro e fora de casa. Depois de uma boa partida contra o Grêmio, talvez a melhor no Campeonato Brasileiro, qual foi a queda de rendimento para o jogo de hoje aqui contra o Curitiba? Eu acho que não só contra o Grêmio, nos três últimos jogos nós fizemos bem. Então a gente vinha esperançoso, acreditando que a gente tinha achado esse padrão. O jogo de hoje foi surpreendentemente negativo, acho que ninguém esperava um desempenho tão abaixo daquilo que a gente tem feito. O Paulo tem razão de cobrar esse padrão, de cobrar mais maturidade, de cobrar, independente de onde jogar ou contra quem jogar, jogar sempre no mesmo nível ou se cair, cair um pouquinho só, para que a gente possa almejar grandes coisas na competição. Se a gente ficar oscilando muito, a gente vai ficar no meio da tabela. Nós temos time, nós temos capacidade para chegar um pouquinho mais lá na frente e no final poder disputar esses quatro primeiros lugares. Paulo, dentro desse padrão cobrado pelo treinador, ele pede posse de bola, posse de bola com qualidade no campo ofensivo. Hoje a gente percebeu o time dando muito chutão, tentando fazer muita ligação direta. Por que aconteceu isso, principalmente no primeiro tempo? Eu acho que pelo campo, as poucas vezes que nós tentamos sair jogando por dentro, o gramado é muito ruim, a bola pipocava, os nossos volantes tinham que dar dois, três toques para arrumar e o adversário preparado para isso já vinha roubando. E você vai perdendo confiança para sair tocando, prefere jogar na segurança mais lá na frente. Se você assistiu o Inter que veio aqui, o Palmeiras que veio aqui, o jogo também foi assim. Então, todo mundo joga mal aqui, não. O campo é ruim e prejudica o espetáculo. Mas, realmente, não é desculpa, dava para ter feito muito melhor. Paulo, na tua análise, o campeonato, claro, está muito equilibrado. O Atlético, mesmo com a derrota, continua próximo do G4 em relação à pontuação. Com o elenco, com o time, com todo o entrasamento que vocês têm adquirido a cada jogo, você acha que o Atlético pode, sim, pensar alto e pensar, talvez, em uma Libertadores da Vida, até mesmo no título? Porque não tem nenhum time que já disparou no campeonato. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso. Vai ser disputado até a última rodada. Como você disse, ninguém disparou. Você vê os times, as formações, não tem nada de muito diferente. Ou seja, temos plenas condições de brigar. Mas nós precisamos, como eu disse, ter mais maturidade e saber jogar todos os tipos de jogos. De qualquer forma, eu acredito que a nossa campanha é boa e a gente está em evolução.